Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar por você e quero entregar algo de Deus para a sua vida. Me escute com bastante atenção. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ele não erra endereço e sabe o que você precisa. Eu vou repetir. Deus é perfeito. Deus não erra endereço. Ele sabe o que você precisa. Assim como esta oração hoje está chegando até você, essa mensagem está chegando até você, chegará também, junto com ela, a providência de Jeová Jiré. Jeová Jiré quer dizer o Deus da provisão. Para começar já bem, para começar já bem o que você está ouvindo, levante a mão e diga assim, eu creio. Fala com a boca, diga assim, eu creio na providência de Deus que chega no meu endereço. Não queira saber como vai chegar. Acredite que vai chegar. As coisas de Deus, principalmente milagre, não é para você entender. Milagre não se explica. Milagre é para ser vivido. Vivido, você viverá milagres. Nunca esqueça disso. Milagres não se explicam. Milagres são para ser vividos. Amém? A Bíblia vai dizer, que dias atrás eu falei sobre essa palavra. A Bíblia vai falar sobre Elias. Elias estava em um lugar que não chovia há três anos. Não chovia e a fome estava reinando. E Deus falou assim para Elias. Sai daqui agora, levanta e vai para Querite. Vai para o ribeiro de Querite. Porque lá eu ordenei aos corvos que te dê comida. Você entende o que é isso? Corvos são pássaros, são animais. No normal, é o homem que alimenta o animal. Mas quando Deus quer, até o animal alimenta o homem. Porque Deus é um Deus especialista em fazer milagre. A Bíblia diz que o Senhor falou para ele. Sai daqui e vai para Querite. Porque lá eu ordenei aos corvos que te dê comida. E a Bíblia diz que Elias se levantou e foi. Porque quem acredita em Deus é assim. Deus mandou, nós fazemos. Ele se levanta e vai para Querite. E a Bíblia diz que todo dia, pela manhã e à tarde, os corvos traziam no bico pão e carne. Outra pergunta que alguns fazem. Onde aqueles animais, aqueles pássaros, conseguiram pão e carne? Não importa. Milagre não é para ser explicado. Milagre é para ser vivido. Muitas pessoas vão perguntar, como aconteceu isso na sua vida? Mas como aconteceu na vida dela? Como houve essa reviravolta na vida sentimental? Essa reviravolta na vida financeira? Ninguém vai entender nada. Quando olharem para a tua vida, não vão entender. E não é para entender. É só para glorificar ao Deus da sua história. É só para glorificar ao Deus que te escolheu. Você crê? Todos os dias, pela manhã e pela tarde, os corvos levavam alimento. E ele comia ali, se alimentava e bebia do ribeiro de Querite. É muito forte. Tem provisão chegando para a tua vida. Não pergunte como a dívida vai ser paga. Não pergunte como você vai conseguir. Só creia, tome posse, receba, acredite que o Deus Todo-Poderoso está entrando com providência na sua vida agora. Você crê? Eu quero, escute que eu vou te falar com bastante atenção. Eu quero que aí nos comentários, nesse momento já, agora no começo, você escreva o seu nome, somente o seu primeiro nome. E a frase, eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Toma posse, eu creio em milagres. O milagre vai chegar na tua vida no momento que você acreditar. Sem querer saber como vai acontecer. Só acredite que vai acontecer. O Deus da Bíblia, ele vai honrar a tua fé. Amém? Eu, seu primeiro nome é a frase, eu creio em milagres. Se até agora você não deixou o seu gostei, esse símbolo, clique aí em gostei agora. Isso é importante para que o YouTube apresente esse canal a outras pessoas. E, se você não se inscreveu ainda e está me acompanhando agora pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E como eu digo sempre, não acredito em coincidência. Acredito na vontade do Todo-Poderoso. Se hoje, ele está fazendo você me conhecer, é porque ele está vendo que você precisa de oração. Que você está vivendo uma luta, uma guerra. E para sair dessa luta, dessa guerra, você precisa de um profeta, de alguém que ore por você. Eu farei isso. A partir de hoje eu vou estar fazendo isso. Mas você precisa se inscrever aqui no canal, tá? Não se preocupe, que não vai pagar nada. Olha aqui embaixo a palavra inscrever-se, em letras vermelhas. Tá vendo? Clique aí agora. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica. Aí, logo depois, aparece a palavra todas. Você clica também. Pronto. Já se inscreveu. Debaixo da bênção, debaixo da unção. Deus vai entrar com providência na sua vida. Todos os dias, eu vou entrar aqui para orar. Às 5 da manhã, às 18 horas e à meia-noite. Vai ser vitória para a sua vida, viu? Meu câmera, por favor, mostra aqui atrás os alimentos. Nós estamos na campanha da resposta. Esses alimentos aqui, que nós estamos comprando. Todos esses alimentos, nenhum é doado. Todos são comprados com a oferta, os votos, que as ovelhas aqui do canal do YouTube, as minhas ovelhas, estão fazendo. E essas ofertas estão sendo revestidas em alimento. As ovelhas que estão fazendo sabem que é uma oferta simbólica no valor de 20 reais. Aproxima aqui, por favor, meu câmera. Isso. É uma oferta de 20 reais e toda ela é revestida em alimento. Aqui, já são mais de 60 mil reais em alimentos. Que em breve, vamos estar doando para famílias carentes. Não quero saber e não vou perguntar qual é a religião de nenhum deles. Porque amar a Deus é amar o próximo sem querer saber qual é a religião. Porque Deus não é religião. Deus é fé. Deus é amor. Sabe qual é a verdadeira religião do Senhor Jesus? É quando você ama a Deus e você ama o próximo como a ti mesmo. E Deus vai abençoar, já está abençoando muitos testemunhos para quem está fazendo esse propósito. Não vai te faltar nada. Pelo contrário, o Salmo 23 vai se cumprir na sua vida quando diz O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sei que hoje é domingo, mas se você quiser fazer, está aí as contas da igreja. Eu vou pedir para o meu câmera colocar com o Pix. Você pode fazer hoje, está bom? Uma oferta simbólica de 20 reais. Quando você fizer, não precisa mandar comprovante. Pegue o celular com o comprovante online ou papel e você levanta para o céu e diz assim Senhor, lembra da minha oferta. Só isso. O Salmo 20 diz, o Salmo 20 diz isso. Lembre-se da sua oferta e te responda. Deus vai te responder. Deus vai entrar com providência. Tem pessoas perguntando para mim o seguinte, mandando mensagem pelo Instagram. Bispo, já fiz pela minha vida. Eu posso fazer por algum familiar? Pode. A Bíblia diz que Jó ofertava a Deus pela sua família para que Deus abençoasse, honrasse e protegesse. Você pode fazer. Pois essa oferta que tu vai fazer pelo teu familiar vai virar alimento e vai ajudar a família de alguém. E Deus vai abençoar muito a sua família. Amém? Agora eu vou orar com você e por você o poderoso Salmo 20. E eu creio que o Senhor entrará com providência na sua vida. Vamos orar. Eu vou estender a mão para você e vou orar nesse momento. Vamos falar com Deus. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. E do seu santuário te envie socorro. E desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares. E aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração. E realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do Senhor nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu. Com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros. Outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos. Em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Pai querido e Pai amado. Nesse momento de oração, Pai, eu te peço. Deus, seja resposta, seja socorro na vida da tua filha. Na vida do teu filho, responda e corresponda. Assim como o Senhor fez com que o milagre e a vitória chegasse no endereço de Elias, aonde ele estava. O Senhor usou animais para levar a resposta dele. Meu Deus, move, move cenário. Move, meu Deus, move situações para que a vitória e a bênção cheguem até a vida da tua filha. A vida do teu filho, cremos em milagres. Não queremos, meu Deus, saber como vai acontecer. Mas acreditamos que vai acontecer. Levante uma de suas mãos e diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga graças a Deus. Ovelha querida, creia. O milagre de Deus vai chegar no seu endereço. Agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, não deixe de fazer isso. Olha aí embaixo a palavra compartilhar, melhor dizendo. Está vendo? Você vai clicar aí e vai compartilhar com 33 pessoas. Não quebre isso. Dê ouvido a voz do seu bispo, do seu profeta. Amém? Tenho certeza que Jeová Jiré, ele vai te dar vitória. Quero declarar para você um tempo de provisão, um tempo de milagre na sua vida. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Jiré te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto